Hello, meus amores! Good morning! Como é que vocês estão? Vamos iniciar nossa aula de inglês de hoje, iniciando a unidade 5. O tema da nossa unidade é She is hungry and tired. She is hungry and tired. Certo? Nessa unidade, nós iremos aprender alguns adjetivos e a forma afirmativa do verbo to be. Então, nessa primeira figura, nessas duas figuras iniciais da unidade de vocês, a gente consegue observar, principalmente nessa primeira figura, é uma professora. Ela está com um livro, onde ela vai falar sobre a história de uma menina, de uma índia, certo? O nome dessa menina, dessa índia, é Maya. E ela vai falar sobre alguns adjetivos sobre a Maya, certo? Então, ela diz o seguinte, E aí, ela começa a falar sobre algumas coisas, sobre Maya. Então, na primeira figura, ela diz o seguinte, ela faz perguntas, na verdade, utilizando alguns adjetivos, e os alunos, eles vão respondendo, né? Então, na primeira figura, nessa aí, nós temos, ela faz a pergunta, Is Maya strong? E os alunos respondem, Yes, she is. Na próxima página, nós observamos também, que ela continua, né? As perguntas. Is Maya hungry? E os alunos respondem, Yes, she is. Is Maya tired? Yes, she is. Is Maya fast? Yes, she is. Is Maya sad? No, she isn't. She is happy. Então, hoje, vocês irão aprender alguns adjetivos desses, e como utilizar o verbo to be na forma afirmativa, certo? Passando para a próxima página do livro de vocês, na página 42, vocês têm uma figura, né? Vocês têm algumas figuras, na verdade, onde vocês vão precisar completar as frases com essas palavras dos quadros. Então, aí, nesses quadrinhos amarelos, nós temos as palavras fast, happy, sad, strong, tired, hungry, dirty, smart e thirsty, certo? Então, nós temos esses adjetivos aí, é que eu acredito que vocês até já saibam o que é que significam a grande maioria deles, certo? Mesmo assim, vamos relembrar. Então, nós temos aí o primeiro, fast, rápido, happy, feliz, o terceiro, sad, triste, o quarto, strong, forte, o quinto, tired, cansado, hungry, com fome, dirty, sujo, smart, inteligente, e thirsty, com sede, certo? Então, vocês vão precisar completar as frases abaixo. Então, aqui abaixo, vocês têm essas figuras, certo? Com frases, e vocês vão precisar completar essas frases de acordo com esses adjetivos, com o adjetivo indicado de cada um. Então, por exemplo, nesse primeiro desse cachorrinho, né? The dog is, como é que esse cachorrinho está? Então, vocês vão precisar, se não lembrar, como é que se escreve, como é que se pronuncia, ou como se diz cada um deles. Então, vocês podem pesquisar no dicionário também, tá certo? Mas as palavras que vocês vão completar são nessas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem pesquisar o significado dessas palavras que estão aí em cima, nesse quadrinho amarelo, vocês podem pesquisar o significado de cada uma dessas palavras no dicionário, e anotar ao lado, embaixo, ou em cima, para vocês não esquecerem, tá bom? E aí, vocês vão precisar completar essas figuras, essas frases, de acordo com cada uma dessas figuras, tá bom? Na próxima página, na página 43, nós já observamos uma outra coisa diferente. Vocês perceberam que na última frase, a professora perguntou se a Maia estava sad, e she said, e aí os alunos responderam, no, he isn't, she is happy. E é a mesma coisa que vocês estão observando nesse modelo aqui. Então, nesse modelo, nós temos a pergunta, is he, porque nós estamos falando dele, do masculino, né? Então, quando nós estamos falando do feminino, para menina, a gente utiliza she, e para menino, nós utilizamos he. Então, a pergunta aí, is he sad? E aí, embaixo, nós obtemos a resposta, no, he isn't. Não, ele não está. He is happy, ele está feliz, certo? E aí, abaixo, nesse quadradinho lilás, a gente observa, é, uma, duas palavras, né? Isn't, que é igual a, is not. Então, isn't, é a forma contraída, é a forma, é a abreviada, de a gente falar, is not, is not, certo? Então, é a forma abreviada, de a gente falar. E com base nisso, vocês vão precisar responder, essas perguntas, aqui abaixo. Então, por exemplo, na primeira, nós temos, is he tired? Ele está cansado? Então, se ele estiver cansado, vocês vão responder, yes, he is. E se ele não estiver, vocês vão responder, como mostra no modelo aqui acima, no, he isn't, he is. E aí, vocês vão escrever o adjetivo, né? Como é que ele está? E vocês vão precisar fazer isso, em todas essas figuras aqui. Por exemplo, é, nessa outra figura, ao lado aqui, né? Que tem um dedo de uma pessoa, como a Joaninha, né? It is big. Então, ela é grande. Então, se ela for grande, vocês vão responder, né? Yes, it is. e se ela não for, vocês vão precisar responder, no, it isn't, dessa mesma forma, como está mostrado no modelo, certo? É, no, it isn't, it is small, né? Ela é pequena. E isso, vocês vão fazer, vão completar, essas quatro figuras, tá bom? Depois disso, na próxima página, página 44, vocês vão precisar completar, essas lacunas, com as palavras do quadro. Então, aí no quadro, nós temos a forma afirmativa do verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou estar, certo? E nós utilizamos, essas três expressões, para incluir no verbo to be. Então, nós temos aí, o are, is, e am, certo? Então, por exemplo, nós utilizamos, esse é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. E nós estamos estudando a forma afirmativa desse verbo, de dizer que alguma coisa é no afirmativo, né? Sim, está. Então, aí vocês vão precisar, vocês vão precisar completar, certo? Utilizando essas palavras, esses três quadros, o are, is ou am. Então, vocês têm figuras, e junto dessas figuras, vocês têm frases, e vocês vão precisar completar essas frases. Então, na primeira delas, a moça, ela vai estar dizendo algo sobre ela, né? I, strong. Então, qual é a palavra correta? A palavra que vai se encaixar aí nessa frase. Será que o certo seria, I am strong, I is strong, ou I are strong? Então, vocês vão precisar completar com um desses aí, certo? Que melhor vai se encaixar para essa figura. E vão precisar fazer isso para todas essas outras figuras também, até concluir a página, tá certo? Lembrando, que essas aqui são adjetivos, coisas que vocês já estudaram. Por exemplo, happy, hungry, smart, tired, beautiful, né? Que é bonito, thirsty, conceded. Então, todas essas palavras aí, todos esses adjetivos, são os adjetivos da outra página. Então, se vocês tiverem dúvida do que significa, é só vocês voltarem na outra página, e ver o que é que significam, e aí vocês vão completar essas frases, tá certo? Depois disso, pessoal, nós estamos observando aqui na outra página, a forma contraída também do verbo to be. Então, nós temos aí primeiro, I am, que é no positivo, no afirmativo. Então, quando nós vamos dizer que nós estamos sim no afirmativo, então a gente utiliza o I am, como vocês estão observando aqui nesse quadradinho lilás, certo? Aqui, ó, I am, quando eu estou falando do positivo, né? Do afirmativo. E I am not, quando eu estou falando do negativo, né? Eu não estou. Então, lembrando, I am, eu estou no afirmativo, né? No positivo. E no negativo, I am not, eu não estou, certo? É, you are, eu estou, e o aren't, que é a forma contraída também de dizer, you are not, certo? Então, a gente sempre vai utilizar, vocês vão ver muito no livro de vocês, como está mostrando nesse quadradinho. I am not, aren't, you aren't, e isn't, certo? Então, vocês vão ver muito dessas três maneiras aí que estão em negrito. Not, aren't, e isn't, que são as formas contraídas da gente utilizar esse verbo, tá certo? E com base nisso, vocês vão precisar utilizar as formas verbais am not, isn't, e aren't, e escrever frases desse exercício aqui na forma negativa. Então, lembrando, nessa, nessa página aqui, vocês vão ter as frases na forma afirmativa, né? Então, vocês vão ter como, por exemplo, aí, I am strong, you are happy, e vocês vão, aí está tudo no afirmativo, certo? E vocês vão precisar escrever aqui embaixo na forma negativa, para dizer que não está. Então, como é que vocês vão precisar fazer? Por exemplo, na letra A vocês vão poder fazer. Então, na letra A do exercício anterior, é I am strong. Então, vocês vão precisar passar essa frase para o negativo. Então, como é que vocês vão utilizar? Se é o I am, então, como é que vocês vão utilizar no negativo? I am not strong, certo? E vocês vão fazer isso em todas essas outras frases, frases, utilizando, se for o I, I am not, se for you, you aren't, se for he, he isn't, certo? E se for também, vocês vão ter, por exemplo, aqui, we aren't, they aren't, certo? Para escrever na forma negativa. E isso vocês vão fazer com todas as letras. Depois, aqui embaixo, nós temos um challenge, um desafio. Numerem as frases que faltam para colocar o diálogo em ordem. Então, aí, a frase é um diálogo, não é uma conversa. E aí, vocês vão precisar colocar essa conversa em ordem. Lembrando que ela não está em ordem, ela está desordenada aí, né? Tem até algumas letras, assim, soltas, e estão, alguns números, né? Perdão, alguns números soltos. E vocês vão precisar colocar os outros números, enumerar essas frases, para ficar da forma correta, certo? A conversa da maneira correta. Então, nós temos aí, ask me, ask me and guess who the famous British is. Então, vocês vão ter aí também, is he happy? He is Harry Potter. Yes, he is. Is he strong? Who is he? Is he fast? No, he is thin and weak. But he is very smart. Yes, he is very happy. Então, percebam que essa conversa aí, ela está toda desordenada, né? Então, vocês vão ter que tentar, colocar essa conversa, enumerar essa conversa na ordem correta, certo? para ela ficar na ordem correta. Na próxima página, use the dictionary, vocês vão precisar usar o dicionário de inglês de vocês, para fazer essa atividade. Então, vocês vão ter aí, relaciona os pares dos adjetivos opostos, use o dicionário para pesquisar aqueles que você não souber. Então, vocês têm aí, na primeira coluna, você já tem enumerado, de 1 até o 12, certo? E aí, vocês têm, e vocês vão precisar escrever, aí são os opostos, na verdade, né? Então, tem o positivo e o negativo, né? os opostos, as coisas diferentes. Então, por exemplo, no primeiro aí, vocês têm slow, qual é o oposto de slow, né? Então, vocês vão precisar pesquisar o que significa slow, e vão escrever o oposto do slow, né? O que significa slow, e aí vocês vão pesquisar, vai ter a tradução do que significa slow. Então, sabendo, de acordo com a tradução que vocês souberem, vocês vão precisar pesquisar o oposto daquela palavra, certo? E aí, do lado, nessa outra coluna do lado, vocês vão enumerar. Então, por exemplo, no número 5, vocês têm aí, good, então, vocês sabem que good é bom. E qual é o oposto de bom? A gente sabe que o oposto de bom é mal, e o oposto de bom, em inglês, é de good, bad. Então, vocês estão vendo aí o bad na outra coluna? Então, vocês vão precisar colocar o número 5 no bad, na outra coluna aí, certo? O número 5, vocês vão precisar colocar, e nesse tracinho, escrever o que significa bad, certo? No tracinho da primeira coluna, vocês vão escrever o que significa good, que é bom, e no tracinho da segunda coluna, bad, que é mal, e vão colocar o número, é igual, não é o número que corresponde, certo? Depois disso, na atividade número 2, vocês vão precisar formar 3 ou mais frases, com os pares de opostos. Então, vocês vão precisar, vão utilizar, desses pares de opostos, que vocês viram aí, acima, e vocês vão precisar fazer pelo menos 3, certo? Pelo menos 3 frases, utilizando esses pares. Depois disso, na seção Let's Remember, como última atividade, vocês vão encontrar, nesse caso de palavras, os adjetivos opostos, das palavras destacadas, nas frases, e depois responder as perguntas, como no modelo, usando os adjetivos encontrados. Uma das palavras será usada, mais duas vezes, na verdade, né? Então, aqui, por exemplo, na letra A, nós temos, Is she happy? No, she isn't, she's sad. Então, vocês vão precisar encontrar, esses adjetivos, nesse diagrama, tá certo? E aí, vocês vão fazer isso, em todas essas frases. Na letra B, Is she tall? Então, vocês vão precisar encontrar, o adjetivo, né? De tall, o oposto de tall, né? Que é o que pede pra vocês fazerem aqui, ó. Encontre no diagrama, os adjetivos opostos. Então, aí, nas frases, em negrito, vocês têm um adjetivo. E assim como vocês fizeram, na atividade anterior, vocês vão precisar encontrar, o oposto. Então, por exemplo, é, aqui na frase do modelo, a gente tem, Is she happy? Ela está feliz? E qual é o oposto de feliz, que a gente observa aí na frase, triste, né? Feliz, triste. Então, happy, sad. Então, vocês vão precisar, ó, procurar esses aqui, os opostos dessas palavras que estão em negrito. Tall, big, ugly, weak, long, e old. E aí, vão responder as perguntas de acordo com, é, com esses que vocês encontrarem, tá certo? E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, onde vocês aprenderam sobre alguns adjetivos, né? Sobre alguns adjetivos, e a forma, é, do verbo to be. Não se preocupem, que nós iremos depois reforçar um pouquinho mais, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o verbo to be, tá certo? Então, não precisam se preocupar, a gente vai estudar, sim, um pouco, sobre, é, o verbo to be, pra vocês reforçarem ainda mais, é, a utilidade do verbo to be, e desses, é, desses adjetivos, né? Dessas características, nós iremos estudar um pouquinho mais sobre elas também, tá certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, espero vocês na próxima aula. Bye, bye.